Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. É sempre uma alegria, agradeço pela participação e também pela audiência que você nos dá, não somente no programa Diálogo Aberto, mas toda a programação da TV Nazaré. Nós estamos em plena preparação para a Copa do Mundo, um momento especial que o Brasil todo está vivendo, né? Apesar de tantas manifestações contra a Copa, situações difíceis de violência, mas a Copa do Mundo está chegando, o Brasil é considerado o país do futebol e nós vamos receber esse pessoal, representantes de todo mundo, para um grande evento esportivo. E nada melhor do que falar sobre a Copa do Mundo no programa de hoje. E nada melhor também do que trazer alguém que entende, sabe dar o recado nesse sentido, entende do assunto, né? Um dos maiores jornalistas esportivos aqui do Estado do Pará, que é o Guilherme Guerreiro. Bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo para a gente conversar desse momento tão especial para o Brasil, que é a Copa do Mundo, né? É verdade. Obrigado, Eduardo. Eu que fico muito feliz de estar aqui com você, nesse diálogo aberto, que a gente pode conversar, debater e prospectar o evento Copa do Mundo, não apenas como um evento esportivo, mas como um evento que a gente gostaria muito que deixasse um legado para o nosso país. Isso é uma coisa importante, né? Porque a gente nota que a Copa do Mundo é um momento de confraternização, de envolvimento, onde as famílias se juntam, se faz tantas reuniões juntas, né? Para ter aquela participação onde as pessoas festejam juntos, se alegram, comemoram, né? É verdade. É isso que a gente quer da Copa. Eu lembro muito bem, com muita clareza, em 2007, quando o Brasil foi escolhido sede da Copa, nós vivemos uma euforia impressionante. Nós, brasileiros, o Brasil tem esta característica de ser o país do futebol, esta paixão. O futebol já foi usado na sua história, muitas vezes, de uma forma equivocada, já foi usado politicamente, muitas vezes. Mas o futebol é uma paixão nacional. A gente tem que entender isso definitivamente. Basta a gente ver aqui no estado do Pará, não é? A animação que se tem em relação ao esporte. Essa bipolaridade entre René e Paissandu, que desperta essa rivalidade positiva, porque a rivalidade é boa quando ela é positiva, né? Quando ela não ultrapassa os limites da cidadania, da relação entre pessoas. Mas, quando foi anunciado o Brasil, em 2007, todos nós vibramos muito, acreditamos muito. E, finalmente, resgatamos a Copa para o Brasil. A Copa vai ser realizada no Brasil 64 anos depois de 1950. O Brasil, como o maior detentor de títulos, o único país que participou de todas as Copas, demorou muitos e muitos anos para ter a Copa. Mas o que foi se desgastando ao longo desses sete anos? As promessas feitas, elas viabilizavam uma Copa com investimento privado. Quase todo privado, o investimento público, o dinheiro público, seria mínimo, se necessário fosse. Houve uma inversão. A iniciativa privada não investiu e o governo bancou. Muita gente diz, mas não é o governo, são financiamentos através do BNDES? Sim, são financiamentos que as prefeituras ou os governos estaduais terão que bancar futuramente. Não importa o prazo de carência, nada disso. Os pagamentos terão que ser feitos. E isso foi desgastando a competição e também foi desgastando a relação com a própria FIFA. Com os atrasos das obras, com as promessas de mobilidade urbana bem definida, com aeroportos confortáveis, com estrutura para receber todo mundo. E nós temos vivido, em alguns momentos, exemplos muito ruins. Arenas inacabadas, aeroportos em obras, mobilidade urbana praticamente nenhuma. E isso mexe. Então, o povo está vivendo, no meu entendimento, um momento de grande reflexão. Ele, na verdade, quer a Copa, sempre quis, quer que o Brasil seja campeão, mas quanto ele vai pagar por esse título? O que isso vai significar para o futuro dele? Quer dizer, essa dúvida do legado da Copa, as pessoas ainda existem muito... Aqui os exemplos estão aí. Eu acompanhei os Jogos Pan-americanos no Rio de Janeiro. Nada do que foi feito para o Pan sobreviveu. Nada do que foi feito para o Pan resistiu ao tempo. Todas as obras estão absolutamente liquidadas. Nada foi aproveitado. Nem mesmo a Vila Olímpica, que foi comercializada, apartamentos com preços interessantes para investidores. Nada disso valeu, porque as obras foram mal feitas, elas não foram conduzidas de forma adequada, houve superfaturamento, enfim. Tudo que a gente já sabe e que já preocupa, inclusive, para 2016. Vamos torcer que essas coisas mudem, né? Tomara. Quais são as suas perspectivas em relação à Copa? No campo de jogo, né? Vamos para o campo de jogo. É uma Copa que não há favorito, na minha opinião. O Brasil tem uma seleção boa, uma seleção que resgatou a autoconfiança com a conquista da Copa das Confederações. Tem, em tese, o torcedor do seu lado para incentivar a seleção, para apoiar a seleção nos jogos. E isso é muito significativo no futebol. O torcedor ao lado da equipe, você jogando em casa... Jogando em casa, como a gente diz, não é verdade. Isso significa uma força maior, uma energia maior para cada um dos jogadores e para a própria seleção. Então, o Brasil é historicamente favorito. E quando eu digo que não há um favorito, não há um único favorito. Há aquele leque de favoritos de Copa do Mundo. Quando a gente vai elencar, a gente coloca Brasil, Alemanha, Argentina, Itália, porque a Itália surpreende. A Espanha, que agora alcançou um outro patamar, porque a Fúria era uma seleção que chegava e, no meio do caminho, saía. A Inglaterra também é uma seleção de um futebol forte nas suas competições nacionais, mas que não consegue chegar, não é um time de grandes títulos, de grandes conquistas. Então, acaba ficando ali no mesmo bolo. Só que não dá para cravar. É uma Copa que você não tem esta segurança. É uma Copa que a gente tem as oito seleções campeãs do mundo. Isso é um fato histórico importante a ser destacado. Então, é uma competição de um bom nível técnico, na minha concepção, será uma competição de bom nível técnico, mas nada excepcional. Essa questão do nível técnico e futebol arte, que se discute muito de vez em quando, agora se fala muito dessas tecnologias, vamos dizer assim, se sobressai em relação àquela arte, àquele jogador. Como é que você analisa, você que tem muita experiência no campo de Copa do Mundo e no campo esportivo? O futebol, antigamente, era um esporte mais clássico, mais pensado, no sentido do jogador ter tempo de raciocidar com mais tranquilidade. Por quê? Porque o condicionamento físico não era o principal fator de preparação. Os times se preparavam para as competições, mas sempre a técnica se sobressaía, era colocada acima de tudo. Hoje o futebol requer um condicionamento físico impressionante. Mas você pensa nos treinos agora que o Filipão está fazendo com o Brasil, né? Pois é, eu estava falando nisso, acompanhando a entrevista do Paulo Paixão, a entrevista coletiva, quando ele disse que um jogador hoje, ele corre 14 quilômetros em média. De 11 a 14, vou colocar assim, mais ou menos, por jogo. E há momentos, porque isso é variável, ele não corre na mesma velocidade todo o tempo, o futebol não permite isso, mas há momentos que a velocidade é uma velocidade de atletas de alto rendimento. Então, imagina o que é o jogador correr durante os 90 minutos, 14 quilômetros. Eu imagino, voltando ao tempo, que na década de 70, quando o Gerson pegava a bola na Copa do Mundo no México e preparava o lançamento, ele tinha todo o tempo do mundo para observar o que estava acontecendo. Então, talvez 7 quilômetros, sei lá, nem tenho esse número exato, mas seguramente muito menos do que se corre hoje. E é preciso um condicionamento físico e um condicionamento atlético muito forte, Eduardo. O jogador, ele tem que ter força. A gente observa que o pessoal anota tudo, né, todo o rendimento, todos os cálculos, né. Tem que ser feito para avaliar o percentual, o índice de gordura no atleta, é avaliado. O atleta não pode passar de um certo nível. Ah, claro, há exceções. O Walter aí, do Goiás e agora no Fluminense, é um jogador que consegue jogar com alto índice de gordura. Mas, cientificamente, porque esse trabalho hoje é todo muito científico, né, você tem que preparar os atletas para que eles estejam no mesmo nível de condicionamento físico. E aí, o que isso provoca? Provoca uma velocidade maior da bola. Você percebe que os jogadores hoje, principalmente no futebol europeu, a bola não é muito conduzida, ela é passada, ela é tocada. A velocidade da bola, quem corre é a bola no primeiro momento. Mas é claro que o atleta está preparadíssimo para ir, mas é aquele jogo... Acompanhar a bola. Exatamente, é aquele jogo que a bola tem que correr para você ir com ela, e não para você conduzir a bola. Isso é um diferencial impressionante. Por isso que, às vezes, a gente vê um futebol que é muito linear se sobressair em cima de uma seleção técnica, de jogadores malabaristas. Inclusive, na Copa da África do Sul, muita gente reclamou da velocidade da bola, que era muito rápida, lembra? E essa também é. Essa também é o mesmo ritmo. A brazuca também, ela é... A brazuca se destaca por isso. Ela tem essa característica, ela é mais veloz, ela é mais leve, pega mais efeito. Agora, nós estamos vendo, por exemplo, a Inglaterra está fazendo treinamento com roupa de frio, né? Se preparando. Agora, esse é um outro problema que os atletas vão enfrentar. Vão enfrentar, né? Porque há seleções que vão jogar, por exemplo, em Curitiba, cinco dias depois vão jogar em Cuiabá. No Nordeste, em Cuiabá. Então, imagina o que vai significar essa mudança brusca de temperatura para um atleta profissional. Tudo isso está sendo preparado. Tudo isso está sendo avaliado para que esses atletas possam ter o mínimo de condição. Eu lembro, ano passado, na Copa das Confederações, no jogo que decidiu o terceiro lugar, a seleção italiana estava sem condições de correr. Sem condições de seguir no mesmo ritmo a competição. Isso pode ajudar o Brasil e os países latinos. É, porque há jogos que serão às 13 horas. É claro que Manaus e Cuiabá ficaram fora desse horário. É, Manaus tem... Os jogos em Manaus e Cuiabá normalmente serão às 19 horas, em média. Há, na última rodada, aquele jogo tem que ser 17 horas, mas sempre tem um jogo fora desse horário, mas é tudo ali, 19 horas, um pouquinho já no início da noite. Porque 19 horas de Brasília, na verdade, significa 18 horas de Manaus, né? Que ainda é um calor significativo. Qual, na sua opinião, serão as surpresas dessa Copa? Olha, muita gente... De seleções. Muita gente, quando se aproxima de uma Copa, pensa nas seleções da África, né? As seleções africanas, elas viveram um momento de... Se destacaram a certa época, né? De aparecerem como a zebra da competição, ou as zebras, né? Todas elas, Nigéria, Camarões, Gana. Eu acho que hoje tem uma seleção europeia que pode surpreender. A seleção belga. O trabalho que está sendo desenvolvido na seleção belga é um trabalho muito interessante. A Bélgica tem jogadores de boa categoria, tem um bom conjunto. E eu acho que ela pode aparecer aí como o azarão desta Copa. O Filipão aposta no Chile. Eu acho assim... O Chile é um time que o Brasil está acostumado a jogar, é um adversário difícil para o Brasil, mas não me parece o Chile ter condições de ser essa seleção surpreendente. Acho até, a não ser que eu seja surpreendido, e o futebol faz isso, né? O favorito de hoje é o derrotado de amanhã, isso é lógico hoje no futebol. Eu acho que o Chile não passa da primeira fase, ele para na primeira fase. Só não para antes da Austrália. A Austrália foi a primeira a chegar e eu acho que vai ser a primeira a ir embora. Tem muito desfalque nessa Copa, assim, os times mais... Eu acho que o grande desfalque, o grande nome ausente dessa Copa é o Ibra. O Ibraimovic que não vem, a seleção não conseguiu classificação. E ele, eu acho que é o único grande nome que não estará presente nesta Copa. Jogador de temperamento difícil, um jogador que cria problemas, mas é um jogador de altíssimo nível. E ele seguramente fará falta. Mas na hora que a gente estava torcendo, quem vai, Ibra ou Cristiano Ronaldo, é melhor ter o Cristiano Ronaldo. Porque também é um jogador que tem uma postura diferente, é um jogador que dizem muito narcisista e tudo, mas é um jogador de primeira linha. Entre os dois, eu prefiro ter o Cristiano Ronaldo. Quando é para atacar, o cara faz bem, né? E você sente falta de alguma seleção, de algum time que não foi aprovado, que não veio para a Copa? Não, eu acho que essa Copa nos premia com o que a gente tem de melhor. Isso daí, né? Com um ou outro jogador, como eu já apontuei aí, o Ibraimovic, mas nada além disso. É uma Copa, primeiro que tem todos os campeões mundiais, então isso já dá à Copa um peso extraordinário, um prestígio muito grande. Então, acho que estamos bem servidos. Tomara que o futebol apresentado seja de bom nível e que a gente tenha a felicidade de ter o Brasil como campeão. Aproveite bem, né? Quer dizer, esse fato que você falou, que estamos dentro de casa, estamos na própria casa, com a torcida ajudando, certamente, não é? É, se a torcida ficar, jogar com a seleção, como jogou na Copa das Confederações, eu acompanhei a Copa das Confederações de perto, a torcida encarnou o espírito da seleção, mesmo com todos os problemas, os protestos. E eu me lembro bem que em Fortaleza surgiu a história do hino a capela para a Copa das Confederações, mas eu sempre lembro que este hino a capela surgiu em Belém, no Mangueirão, num jogo, no superclássico das Américas entre Brasil e Argentina, onde não existia esse clima que a gente vivenciou na Copa das Confederações, que era esta postura crítica do brasileiro em relação ao governo, enfim, nada disso existia. Essa brasilidade não estava aflorada. Não estava. E o torcedor paraense fez, naquele jogo entre Brasil e Argentina, um torneio amistoso, uma competição criada, na verdade, com alguns objetivos que até hoje não foram muito bem explicados, mas naquele jogo, quando se encerrou os 40 segundos de execução de uma parte do hino, a torcida cantou em uníssono e aquilo é uma imagem que marca para sempre. Então, é bom lembrar o que aquilo significou. Aquele foi um dos momentos mais lindos e mais raros de jogos da seleção brasileira. Aquele jogo, para quem não lembra, o Neymar chorou. Ficou emocionadíssimo e chorou ao perceber o torcedor paraense cantando. O torcedor paraense cantando, é verdade. E a seleção brasileira? Você vai falar um pouquinho do time da seleção brasileira, mas no próximo bloco. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida, falando sobre a Copa do Mundo e a nossa seleção. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com Guilherme Guerreiro, comentarista esportivo, sobre a Copa do Mundo. Nós estamos aí vibrando na expectativa do início da Copa do Mundo, que será no dia 12 de junho. Eu perguntava para o Guilherme, eu queria que você me respondesse, em relação ao time, ao nosso time. Como é que você vê, faça uma análise um pouquinho do time brasileiro. A escolha do escolar foi justa? O Felipão fez o seguinte, que é muito da característica dele. Ele foi absolutamente coerente. Eu lembro quando ele definiu o grupo para a Copa das Confederações e ao longo dos últimos meses, a gente acompanhou, todo mundo tinha 20 jogadores já definidos para a Copa. Faltavam três posições. Quem seria o terceiro goleiro? Quem seria o último dos zagueiros? E se ele levaria um meia ou um atacante? Essas as dúvidas. Aí ele optou pelo Vitor, como terceiro goleiro. Optou pelo Henrique, como zagueiro, que também pode fazer uma função de volante, que é um jogador da confiança dele, jogou com ele no Palmeiras. E optou pelo Hernanes, porque muita gente dizia que podia ser Hernanes ou Robinho. Ele optou pelo Hernanes. Nenhuma surpresa, nada que pudesse dizer, pô, o que é que houve? Não, mesmo o Diego Cavalieri, que foi à Copa das Confederações e não estará na Copa do Mundo, estava numa fase ruim. E o Vitor foi um jogador excepcional pelo Atlético Mineiro na Libertadores. Então, o Felipão, ele fecha o grupo, é muito característico dele, ele fez isso em 2002, na Coreia do Japão, fecha o grupo. E é este o grupo. Tanto que ele colocou... O primeiro jogador que ele convocou para a Copa do Mundo foi o Júlio César, que estava no futebol inglês, lá no Ken's Parker Hansen, como reserva, sem jogar. Foi para o futebol canadense, para disputar a Liga Norte-Americana, o Canadá disputa com algumas equipes. Praticamente sem jogar este ano. Começou a jogar tem, acho que, dois, três meses. Mas ele é o goleiro da seleção e é o titular do Felipão. O Fred passou o ano inteiro com lesões, com problemas. E aí, o Fred, como é que vai ser? Será que ele vai jogar a Copa do Mundo? Ele é o camisa 9 do Felipão. Então, o Felipão tem esta base, tem uma zaga muito forte. Tiago Silva e Davi Luiz é uma zaga muito boa. A dupla de zagueiros da seleção brasileira é uma dupla de respeito no futebol mundial. Nós temos jogadores... De ponte de segurança e respeito. Exatamente. Temos jogadores, de certa forma, desgastados, como é o caso do Oscar. É uma preocupação da própria comissão técnica, porque o Oscar é o jogador, nos últimos três anos, que mais jogou no futebol mundial. Em média, ele foi o que mais jogou. Então, ele tem toda esta preocupação, que todas as seleções têm, mas ele tem a base montada, o time definido e o grupo na mão. A seleção brasileira tem um jogador que a gente pode considerar diferenciado, que é o Neymar. O Neymar é o jogador da seleção. O Neymar tem de ser o protagonista da Copa de 2014 no Brasil. Mas, se ele não puder ser, o Felipão seguramente tem alternativas para jogar sem a presença do Neymar. Para atacar e para ganhar sem poder utilizar o Neymar, porque ele será muito marcado. Então, isso nos dá a convicção que o Brasil tem condições de ser finalista e ser campeão. Essa questão que você falava do Neymar como jogador de destaque, outros times também, como Portugal, como Argentina. Quer dizer, até que ponto um jogador só, vamos dizer, ou uma figura de destaque no time, leva o time à vitória ou leva o time à final, no caso da Copa? Eu acho que um jogador diferenciado, ele ganha jogos, ganha jogos sim, porque ele pode decidir em uma jogada única, uma jogada de talento. Mas, quem ganha a Copa é a equipe. Sim. O que eu quero dizer com isso? Que você não pode depender só dele. Certo. Na hora que você jogar a responsabilidade para si, por exemplo, a seleção portuguesa, em tese, ela é menos talentosa que outras seleções europeias. Ela tem o Cristiano Ronaldo. É preciso que a seleção portuguesa consiga adquirir um conjunto que seja capaz de evidenciar o Cristiano Ronaldo, mas que permita que a seleção tenha condições de vencer por outros caminhos. Então, eu acho que isso o Felipão está trabalhando na seleção brasileira. Podemos, o Neymar pode ser o grande protagonista, pode fazer na final uma grande partida e nos levar ao título. Mas isso vai acontecer porque a equipe está azeitada, está preparada para isso. Você falou de um modo geral, mas talvez não disse ainda a questão. Se você tivesse que escolher as quatro equipes, as quatro seleções para ir para a final, quais são as equipes que eu acho que... Olha, eu já fiz vários exercícios com essa tabela aqui da Copa. Ah, sim. Eu acho assim, quem é que está com mais probabilidade, das grandes equipes, das grandes seleções, quem está mais próxima da final percentualmente? Falando aqui em probabilidade. É a Argentina. Certo. O caminho da Argentina é o melhor caminho para chegar à final da Copa. Então, a Argentina está em um chaveamento, o Brasil está em outro chaveamento. Certo. Então, o que é que pode, o que é que me preocupa com o Brasil? É o gargalo das oitavas de final. A minha preocupação do Brasil é o confronto contra a Espanha e a Holanda. E aqui o Felipão diz que tem medo do Chile, nesse grupo B. C. A Espanha, a Holanda, o Chile e a Austrália fazem parte dele. Eu acho que o Chile não vai chegar. Posso ser surpreendido. É isso. O futebol é extremamente dinâmico e surpreendente. Tudo indica que são os outros. Eu imagino Espanha e Holanda como classificadas para a segunda fase. Então, me preocupa este jogo das oitavas de final do Brasil. Acho que o Brasil vai ser o primeiro do grupo com o pé nas costas. É o que a gente pode ler. A Croácia vem desfalcada. México nos deu alguns trabalhos aí, tem histórico contra o Brasil, mas se classificou na Bacia das Almas. Foi um drama. O México foi para a repressão. Quase, né? É. E o futebol africano, já falamos, né? Camarões que estão no grupo do Brasil. O futebol africano caiu de qualidade. Sim. Depois de dar aquela explosão toda, hoje não é nem sombra do que foi. Então, o Brasil chega. Se ele passar das oitavas... Chega na final. Eu acho que poderemos ter, deveremos ter, um Brasil e Argentina na decisão. Tem muita gente que está torcendo o Brasil e o Uruguai para repetir. O que você acha? É difícil? Pode ser uma surpresa ou não? Eu acho que pode. Eu acho que o Uruguai é uma seleção que tem melhorado. Mas o Uruguai já fez bonito na Copa passada. Não me parece que a força do futebol uruguaio permita que a gente encaixe o Uruguai numa outra decisão. Ou numa outra fase decisiva, numa semifinal. Eu estava olhando e imagino o que nós vamos ter na semifinal aqui. É só exercício. Não pode dar nada certo. Você também pode fazer esse exercício. É, pode. Pegue a tabela e faça todas as probabilidades. É isso. Brasil e Alemanha e Argentina. Quem foi que eu coloquei aqui contra a Argentina? Eu fiz esse exercício. Não foi Espanha? Não sei se foi Argentina e Espanha. Pode ser. Pode ser. Eu acho que pode. Mas, enfim, eu acho que nós podemos ter aqui dois confrontos na fase semifinal entre europeus e sul-americanos e torcendo para ter uma final sul-americana. Aí era lindo, né? Era bonito aqui. Desde que essa final sul-americana contra os argentinos nos permita vencer do time do Messi. Vencer. Vamos torcer para isso. É uma boa pedida. Na primeira fase nós temos Croácia, México e República dos Camarões. Faça um pouquinho análise dessas... Porque quem está acompanhando, quem está nos acompanhando agora, também pensa aí. Na primeira fase a gente pode pensar que está mais difícil lá na frente, mas se não passar por essa primeira, como é que você analisa esses três times? O Felipão diz muito isso, né? Eu tenho que pensar primeiro na Croácia, depois eu tenho que pensar no México, depois eu tenho que pensar em Camarões. O Brasil vai fazer agora dois amistosos semana que vem, um contra o Panamá. É um jogo treino, na verdade, mas enfim, são amistosos preparatórios. Contra o Panamá e contra a Sérvia. Por que esses dois amistosos? Panamá, porque em tese é uma característica do futebol no Caribe, da CONCACAF, que é um padrão mexicano de jogar. Mexicano, sim. E a Sérvia é exatamente o comparativo com a Croácia. Ele vai testar a equipe para esses dois confrontos. Sim. É que ele não tem nenhum teste contra uma equipe que tenha característica... Por exemplo, ele podia jogar contra a África do Sul para sentir o futebol sul-africano. Os Camarões, né? É. A África do Sul não estará na Copa. Eu vejo assim, a Croácia dos times que o Brasil vai enfrentar, em tese, era o mais forte. Mas a Croácia está toda desfalcada, cheia de problemas. Então, acho que a gente vira essa página com relativa tranquilidade. Não vou dizer que vai ser um jogo fácil, mas a Croácia vem combalida para esse jogo. A seleção mexicana é uma escola que o Brasil tem dificuldades. Mas, historicamente, o Brasil... O México é aquele time que joga como nunca e perde como sempre. É a história do México. É verdade. Às vezes, o México aparece na competição jogando rápido, evoluindo, mas perde. Nunca consegue ultrapassar. Só que nos tirou a medalha de ouro que nós não temos nas Olimpíadas passadas. O Brasil nunca conquistou a medalha de ouro. Parecia que ia conquistar e perdeu para a seleção mexicana, para os garotos mexicanos. É verdade. Então, o Fede Pão está escolado com o México. Acho que vence o México sem sobressaldo. E Camarões, em tese, é o adversário mais fraco que o Brasil tem. Então, eu acho que o caminho do Brasil na primeira fase é um caminho tranquilo. Pode tropeçar? Pode. É possível. É possível. Mas tudo indica que não. Inclusive, uma pesquisa. Me parece que saiu uma pesquisa. Fizeram com 39 países, com jornalistas esportivos, jornalistas de um modo geral. Fizeram e quem ganhou nessa pesquisa foi o Brasil. Quer dizer, que tudo indica que o Brasil é considerado, talvez, o time mais provável de chegar à final. É o time que tem esta condição, porque tem a história do futebol brasileiro em Copas do Mundo. O Brasil é respeitado. Ninguém joga com o Brasil exposto. Todo mundo respeita o Brasil. Respeita, né? Sabe que o Brasil pode, a qualquer momento, ter um jogador que... Mas você acha, Guilherme, por exemplo, que essa tensão emocional que tem também para a tranquilidade dos jogadores, né? A gente viu na manifestação quando eles saíram agora para a Granja, lá em Teresópolis. Pode atrapalhar essa questão? Quer dizer, esse clima também de instabilidade, vamos dizer assim. Eu acho que o grupo está blindado. Sim. Não vejo isso chegar aos jogadores. Chegar ao psicológico dos jogadores, né? Aliás, as três psicólogas da seleção já estão lá trabalhando na Granja Comari para dar tranquilidade aos jogadores, conversando, enfim. Fazendo esse trabalho de condicionamento mental, porque tudo na vida é a mente. É a mente. Não tem jeito. Nós não podemos fazer nada sem esta clareza de que a mente... E essa pressão de ter que ganhar, ter que ganhar, isso não prejudica, né? Isso é uma pressão que precisa ser trabalhada. Trabalhada, né? Porque com o Maracaná de 1950, fica a obrigação de quebrar isso. Esse encanto precisa ser quebrado. Isso é um peso. Por isso precisa trabalhar psicologicamente. Mas a Copa do Mundo... Aliás, o futebol faz muito isso, né? A gente faz uma análise aqui, uma previsão teórica, pega a tabela, analisa, pesa e tudo. Nada dá certo. Aquilo que a gente imaginou pode não acontecer absolutamente nada. Porque o futebol de todos os esportes é o mais surpreendente. Por isso é que ele é uma caixinha de surpresas. Uma caixinha de surpresas, né? E esses treinamentos que muitas vezes os técnicos fazem com os seus treinos, assim, secretos, que não abrem. Como é que você avalia esse aspecto? É interessante isso, porque normalmente nesse tipo de treino você faz posicionamento, né? Você imagina o seu adversário, então você cria a sua estratégia de defesa e de ataque. Você treina jogadas, ensaiadas. E às vezes, hoje está tudo muito aberto. A imprensa cobre tudo, né? As redes sociais estão aí para divulgar tudo. Nada passa de ninguém. Está todo mundo com os olhos escancarados, né? Então, o treino secreto, ele tem esse condão. O objetivo é ter algo para surpreender o adversário. Porque ele não imagina que possa ser feito. Porque querendo ou não, todos se conhecem. Pensar que os jogadores do Brasil quase todos jogam na Europa, né? Que é centro de atenção. E hoje, os canais de televisão, as TVs abertas e fechadas transmitem todos os campeonatos. A gente vê campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato argentino, campeonato italiano, campeonato alemão, campeonato português, campeonato ucraniano, campeonato russo. Tudo é mostrado. Campeonato holandês. Se quiser, você vê jogo da Colômbia, você vê jogo do Paraguai, você vê todos os jogos do mundo inteiro. Sim. Então, quer dizer, alguma estratégia precisa ser criada para ter um fator surpresa, né? Você tem que ter alguma coisa no bolso do colete. Como é que você vê também esse relacionamento da imprensa com o time brasileiro dentro de tudo isso? E do Escolari também em frente à imprensa. Você que acompanha de pé. Olha, eu já cobri a Copa do Mundo. A primeira Copa que eu fui foi em 86 no México. Naquele tempo, a gente tinha muita facilidade para trabalhar. Não tinha essa história de entrevista coletiva. Você ia para o treino e depois do treino os jogadores ficavam à disposição da imprensa para entrevistar. Era tudo mais fácil, né? Você fazia matéria. Ainda em 90, na Itália, isso aconteceu. Em 94, nos Estados Unidos, ainda tivemos essa facilidade. A coisa começou a complicar em 98. E hoje, na verdade, a cobertura da seleção brasileira, ela, o conteúdo de entrevistas, ele é praticamente único. Porque você vai tirar das coletivas, na sua edição, aquilo que você quer aproveitar. Mas aquele material bruto é igual para todo mundo. Uma vez ou outra existe uma entrevista exclusiva, mas é uma vez na vida, outra na morte. Então é muito errado. São exigentes da FIFA? A FIFA hoje tem um poder muito grande, não é? Mas hoje tem um poder, o poder da FIFA é imenso. É de Estado. É, poder de Estado. Tanto que os patrocinadores da FIFA, que são 14 patrocinadores internacionais, chegam ao Brasil e não pagarão imposto. Não haverá nenhuma tributação para as parceiras da FIFA e para a FIFA no Brasil. Nenhuma. Enfim, a FIFA muda a lei no país. Mudou. Mudou. Basta ver os estádios, né? É tudo, né? Então, é uma força muito grande. Mas isto, na verdade, hoje é uma postura profissional dos próprios clubes. Você percebe que aqui mesmo, o Remy e o Paysandu hoje, praticamente só trabalham com coletivo. Eu acho que é importante também, o clube precisa se preservar, a seleção precisa se preservar. Nós somos invasivos, nós, homens de imprensa, a gente às vezes ultrapassa aquela linha. O limite, né? O limite. Então, eles também precisam se proteger. Se proteger, sem dúvida. Eu acho que isso é importante. O que vai fazer o diferencial é a criatividade do jornalista. Você tem, às vezes, o mesmo material bruto, mas você pode fazer um texto e fazer uma matéria que mostre um lado que ninguém percebeu. Uma frase do jogador numa coletiva que pode ser encaixada numa matéria de uma forma surpreendente. Então, isso valeu também para ver se a gente abre um pouco mais esse nosso leque, esse nosso pensar. Isso é interessante, né? E com relação à cobertura, já que nós estamos falando tudo isso, a cobertura das transmissões da Copa, a Rádio Clube vai conseguir, fez uma parceria também com a Rádio Nazaré e vai ter essa... Eu queria que você falasse um pouquinho, começasse a falar, porque a gente vai para o próximo bloco. Não, é melhor a gente parar um pouquinho e falar no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para o Guilherme Guerreiro falar um pouquinho das transmissões que a Rádio Clube e a Rádio Nazaré vão fazer da Copa do Mundo. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando sobre Copa do Mundo. E o nosso convidado, vocês já estão conhecendo bastante, para quem não conhece ainda, mas a grande maioria conhece, porque é um histórico, vamos dizer assim, comentarista esportivo, jornalista esportivo, né? Guilherme Guerreiro. Nós estávamos falando dessa parceria da Rádio Clube com a Rádio Nazaré e dessa experiência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem sido muito interessante isso, muito prazeroso para todos nós. Desde 2006, na cobertura da Copa da Alemanha, a Rádio Clube é uma rádio de 86 anos, ela, na verdade, se confunde com a história das Copas, porque ela é de 1928, a primeira Copa foi em 1930. Olha aí. Mas a primeira transmissão de Copa foi em 1950, o saudoso Edir Proença transmitiu a final lá do Maracanã. De 82 em diante, a Rádio Clube passou a cobrir jornalisticamente as Copas. Mas em 1998, nós fizemos a primeira transmissão com a equipe própria, que foi a Copa da França. Em 2006, nós fechamos a parceria com a Rádio Nazaré e, a partir daí, a Rádio Nazaré nos acompanha em todas as coberturas de Copa do Mundo. E aumentou essa cobertura. Hoje, a Rádio Clube tem, nesse sistema Clube de Rádio, que estará conosco em cadeia na transmissão dos 64 jogos da Copa, 60 emissoras, entre emissoras do Pará, do Norte e de todo o Brasil. Temos emissoras, inclusive, do Sudeste, que vai fazer a retransmissão da Rádio Clube. O conteúdo da transmissão tem que ser colocado integralmente no ar. Só que, de um ano para cá, com a... Esse crescimento, a Rádio Clube conseguiu para o Estado do Pará. Aí, como é que funciona? No momento que a Rádio Clube adquiriu os direitos, a FIFA, através da Rede Globo, que é a detentora dos direitos no Brasil, nos deu um prazo para informar a rede de emissoras que retransmitiria a Rádio Clube na Copa do Mundo. Em novembro do ano passado, nós apresentamos à FIFA esse documento. Essa relação, sim. Ela aprovou e nos enviou. Então, todas essas emissoras, entre elas a Rádio Nazaré FM, elas fazem parte da cobertura da Rádio Clube, da rede de rádio que estará com a Rádio Clube, com a autorização expressa da FIFA. Então, a Rádio Nazaré pode transmitir os 64 jogos através do som da Rádio Clube, sem nenhum problema. Mas o mais interessante é que essa parceria, ela se aproximou tanto, que, de um ano para cá, a Rádio Nazaré também retransmite os jogos de Remo e Paissandu pela Rádio Clube. Não os jogos entre Remo e Paissandu. Qualquer jogo do Remo que ela queira, qualquer jogo do Paissandu que ela queira, ela pode retransmitir e ela tem retransmitido todos os jogos oficiais de Remo e Paissandu no Campeonato Paraense, Copa do Brasil e outras campanhas. Você falou no Pará, como é que você tem visto a situação do esporte paraense? Para a gente começar, porque depois eu quero saber também um pouco da violência que a gente tem visto acontecer. O futebol paraense, Eduardo, ele viveu uma fase áurea no início dos anos 2000, quando o Paissandu ganhou a Copa dos Campeões, disputou a Libertadores, enfim, ficou na Série A. A partir de 2006, ele entrou num processo de queda. O futebol paraense mergulhou numa crise brutal. E eu diria que este ano a gente vê o futebol paraense iniciando muito timidamente ainda um processo de recuperação. É como se nós tivéssemos chegado ao fundo do poço e agora estamos lentamente, degrau por degrau, iniciando uma subida. Agora essa subida precisa ser consistente. E isso passa pela estrutura do clube, pelo profissionalismo, pela organização, pela formação de talentos, por um trabalho de base que ajuda, inclusive, a tirar esses meninos de uma marginalidade eminente, colocá-los no esporte, porque o esporte, eu digo sempre, é o melhor caminho para tirar a juventude dos descaminhos da vida. Não tem melhor caminho que o esporte. Então, se você montar uma estrutura de base, você vai formar jogadores, formar atletas e, acima de tudo, formar cidadãos, que é importante, e você vai ter jogador com custo muito mais baixo. Você vai ter jogador que você formou e que depois você pode colocar no mercado nacional e internacional. Mas você não vai precisar estar sempre contratando através de empresários e gastando fábulas e mais fábulas com jogadores. Trazendo chance de gente de fora, né? Então, você pode fazer um equilíbrio, um mix. Você vai ter jogadores de fora, sim, é preciso. Às vezes, investimentos, jogadores que formem a espinha dorsal de uma equipe. Então, acho que esse processo tem que ser feito com muito cuidado, com muita consistência. É um trabalho de 8, 10 anos para que os nossos clubes possam se profissionalizar. E por que não tem acontecido isso, é? Nossos clubes não têm CT, não têm centro de treinamento, não podem formar atletas. É uma dificuldade. Nós temos um número de jogadores, uma anancial impressionante no futebol do Pará. Impressionante. Mas não conseguimos trabalhar. Então, eles surgem sem o preparo adequado. Surgem em função do talento que eles têm. Está aí o garoto Rony agora, no Remo, brilhando. Está aí o Leandro Carvalho, do Paissandu, brilhando. A Tuna Luso até se destacava. A Tuna formava jogadores, desde que a Tuna virou um time, desculpa a expressão, um time barriga de aluguel, porque foi assim, foi entregue a empresários e começaram a trazer jogadores, usaram a marca da Tuna para este fim e a Tuna sucumbiu. Um clube centenário como a Tuna Luso brasileira. Então, é preciso essa estrutura e a organização vem em todos os segmentos do esporte, inclusive da imprensa. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos aprender a trabalhar o futebol como a modernidade exige. Ou seja, temos que aprender também, assim como criticamos, a ser criticado, a compreender a crítica que vem da opinião pública. E os organizadores, as entidades precisam também se profissionalizar. O que se viu ontem no Mangueirão, tem muito a ver com esta falta de administração. Então, o jogo não foi administrado. Era um jogo de duas equipes fortíssimas, de duas paixões que o Pará tem e se permitiu que todo mundo estivesse à beira do gramado. Então, faltou ali o trabalho do delegado do jogo, o trabalho dos dois árbitros substitutos que tem que controlar, tem que fazer aquela administração. Eu sou contra, sempre fui, a presença de dirigente em banco de reserva. De reserva. Ali é para estar apenas e não somente. Porque a gente tem visto cada vez mais gente dentro do campo de futebol. Ali é para estar só a comissão técnica. E ontem nós tínhamos pessoas estranhas ao jogo, pelo menos umas 50 pessoas. Para controlar uma situação dessa, se torna mais difícil. Aí, deu no que deu. Selvageria, agressão, violência. E a gente está farto de violência, né? A gente quer a paz. Precisamos de paz, né? Porque foi um jogo bonito, né? Foi o melhor dos oito clássicos realizados nesta temporada. O melhor de todos, na minha opinião. Não apenas porque foi 3x3, foi um jogo de muita emoção. Não, foi um jogo aberto. Foi um jogo em que um time construiu uma vitória e o outro teve força para buscar um resultado que lhe garantia chegar a essa decisão. Vamos ter mais dois clássicos. E a gente espera que a gente tenha maturidade para fazer dois espetáculos, para que a gente não seja mostrado para o Brasil apenas nesses momentos. O que é que pode ser feito para se evitar situações como essa? No futuro, já que você falou que vão ter dois clássicos, depois a continuidade do esporte paraense. O que é que deve ser feito, você acha, como urgência, como prioridade em relação a isso? Urgência urgentíssima. Proibir a presença de pessoas estranhas nos bancos. Na área reservada aos atletas. Quem deve fazer isso? Os administradores do jogo, o delegado da partida, os regras, colocar policiamento, se for o caso. Olha, queremos policiamento ali para ninguém passar lá embaixo no túnel, vamos fechar ali. Só ficam aqui os jogadores, o técnico, o auxiliar técnico, o médico e o enfermeiro e o massagista. Pronto, ninguém mais. Cinco pessoas da comissão técnica e os jogadores. Isso já vai inibir significativamente a polícia de frente para a arquibancada, olhando o movimento do torcedor e não olhando o jogo. São providências que devem ser tomadas e que devem fazer parte do dia a dia dos jogos. Isso aí é uma forma de preservar o torcedor e os atletas, sem dúvida. Sei. Vamos voltar para a Copa, né? Por exemplo, o que é que o Pará, na sua opinião, o Pará perdeu, não sendo uma cidade-sede da Copa? Que análise que você faz dessa situação? Porque se pediu tanto, depois se falava aqui de times, da população que gosta tanto de futebol. Por que é que o Pará perdeu? Como é que você avalia? Tem uma frase que dizem aí, eu nem sei quem foi o autor da frase, mas eu acho muito interessante, que diz o seguinte, não foi Belém que perdeu a Copa, foi a Copa que perdeu Belém. É interessante isso. Eu acho que o que a gente deixou de ter foi o que a cidade podia nos proporcionar como cidadão, ou como cidadãos, todos nós. era termos uma condição urbana melhor, que o nosso trânsito pudesse fluir melhor, com várias alternativas, que se criasse, enfim. Um aeroporto mais qualificado, nosso aeroporto apresentou aí, nesse início do ano, problemas sérios nas nossas pistas. Exato. Vivemos dramas e dramas aí, será que o avião vai chegar em Belém? Aterrissar, né? Será que vai aterrissar ou vai para Marabá ou vai para Macapá? Então, nós tivemos problemas sérios em cima disso. Nós poderíamos ter o nosso mangueirão modernizado, é verdade. Então, o que eu acho que a gente deixou de ter é uma coisa que os nossos governantes podem nos dar, independentemente da Copa. Então, nós deixamos de ter aquilo que é possível nos ser entregue pelos nossos governantes. Então, perdemos três, quatro jogos aqui com o mangueirão, fazendo festa, é verdade. Mas não sei se isso era o mais importante. Tinha só o prazer de ter a Copa em Belém, a satisfação de ter a Copa em Belém. Mas o que eu gostaria é que a gente tivesse recebido, se fosse sede da Copa, uma cidade melhor, um futuro melhor para todos nós que aqui vivemos. Sem dúvida, seria, não é? Agora, você tem muita experiência no campo de transmissão da Copa do Mundo, né? Conta um pouquinho para a gente, como tem sido e foi ao longo desses anos todos a transmissão? Que experiência você, agora você vai viver mais uma Copa, você disse que começou a transmissão... Primeira Copa em 86. Em 86, quer dizer, toda uma caminhada, isso falando em Copa, mas também no esporte. O que é para você essa experiência? Como é que você vive essa experiência de estar perto de uma coisa que também você gosta? Porque a gente nota você falando que o esporte faz parte da... É, é uma grande paixão, né? Eu, na verdade, comecei a trabalhar em rádio pela minha paixão pelo esporte. Eu pedia, aquela altura, garoto, com 13, 12, 13 anos, pedia a um cunhado meu, que é diretor do Liberal, Edson Salami, me leva lá, ele era repórter da Rádio Clube nesse tempo, me leva. Até que com 15 anos eu fui trabalhar na Rádio Clube, comecei a trabalhar com 15 anos na Rádio Clube e trabalhei em todos os setores da área esportiva, todos, desde auxiliar de rádio escuta até narração. Fiz várias transmissões, várias coberturas, todos os tipos de trabalho e sou apaixonado pelo rádio. O rádio de todos os veículos é o que eu tenho mais paixão, né? Gosto de todos, mas o rádio é realmente uma coisa extraordinária, é um veículo fantástico. Pela instantaneidade, enfim, por tudo que ele representa, por estar conosco em qualquer situação. O rádio é um companheiro, você dirige o seu carro ouvindo rádio, enfim, ele está do seu lado todo o tempo. E eu comecei, essa ideia de cobrir eventos internacionais, a gente já estava acostumado a cobrir os nacionais, como é que a gente vai cobrir os internacionais? Porque sempre foi muito difícil conseguir um credenciamento. A nossa cobertura inicial, ela foi muito amadora. Consegui uma credencial para ver os treinos da seleção, fazia reportagem. No México, no México eu fui só. A minha cobertura foi assim, de só ter o credenciamento para estar lá no treino da seleção e a gente transmitir o futebol com a Rádio Bandeirantes. Em 90 e 94, mais ou menos da mesma forma, uma parceria com a Rádio Tupi, eu ia fazer a reportagem, eu e o companheiro Carlos Castilho. Só que nós fomos pegando, descobrindo o caminho das pedras. Em 98, nós fizemos a nossa primeira transmissão com a equipe própria. Olha aí. Vai adquirindo o know-how, né? Vai adquirindo o know-how, vai adquirindo experiência e vai conseguindo. Em 98, nós fizemos a primeira grande cobertura exclusiva da Rádio Clube, só com a nossa equipe. Foi também um negócio extraordinário estar lá presente com a nossa equipe para cobrir. Nesses anos todos, quase 30 anos de cobertura, que craques você destacaria? O que que nessas copas, se você tivesse que citar alguns nomes, quem é que você destacaria? Eu tive algumas dores e alguns amores, digamos assim. Eu vi o Brasil ser eliminado em 86 pela França, do Platini, em Guadalajara. Vi o Brasil ser eliminado pela Argentina em 90, quando se discutia se o Maradona merecia uma marcação especial e a seleção brasileira optou por fazer marcação por zona e o Maradona fez a jogadaça que redondou no gol do Canidia. Viu o Brasil ser campeão em 94 nos Estados Unidos. Viu o título do Brasil, uma seleção contestada, porque a gente fazia sempre comparativo com o futebol de 82, que foi o futebol mais bonito que a seleção brasileira praticou em Copas, mas acabou saindo, eliminada pela seleção italiana. Então, a conquista de 94, ela foi muito marcante, porque é sempre muito, não só como cronista, mas como brasileiro, você acompanhar em loco uma conquista de um título mundial pela sua seleção. E eu lembro que eu voltei de Los Angeles para San Francisco de carro, dirigindo seis horas, com o meu companheiro Carlos Castilho, que estava comigo, e ele aqui do lado tomando um drink para comemorar, e eu dirigindo o carro bebendo água mineral, que era o que cabia. E ele festejando e eu festejando do meu jeito que deu. Mas, enfim, sempre muito emocionante, sempre muito marcante. Já cobri a Olimpíada, Eduardo, e é uma cobertura fantástica a cobertura de Olimpíada, porque ela te dá uma noção de mundo e de todos os esportes. É muito interessante. É realmente muito forte. Mas, para um país como o nosso, que é um país apaixonado pelo futebol, não tem nada melhor para um cronista do que estar presente em uma Copa do Sul. Para terminar, nós estamos concluindo o programa. O que é que você sugere? Como é que você espera que vai ser essa Copa? E o que é que você sugere aos paraenses para viverem bem esse período de Copa? Eu acho que vai ser uma Copa bonita, uma Copa forte, qualificada. E gostaria muito que nós todos torcêssemos pelo Brasil, acreditássemos na seleção brasileira. Sem deixar de reivindicar aquilo que a gente entende que nós temos direito. Seja justo, não é? É. Aquilo que nós merecemos, nós devemos ter de volta. Nós devemos ter para todos, em igualdade de condições. Mas a seleção brasileira merece o nosso apoio, merece a nossa força. O Brasil é o país do futebol e a gente precisa preservar esta marca que é nossa. E todas as pessoas que chegam de fora, que vêm conhecer. E o Brasil também se destaca justamente por essa acolhida, por essa festa, por esse modo de ser. Sim, esse calor humano do brasileiro não pode ser arrefecido em hipótese alguma. Temos que continuar mostrando que somos brasileiros com muito orgulho e com muito amor. Deixa uma palavra final que você queira dirigir aqui, que está nos acompanhando. Queria agradecer. Acima de tudo, agradecer o carinho de vocês. Eu estou aqui com muita satisfação e saio daqui feliz de saber que a gente tem um caminho a percorrer, que é um caminho de recuperação da autoestima de todos nós, de termos um futuro melhor. E a Copa do Mundo, se cometeu erros, se na gestão que foi feita nós tropeçamos, vamos levantar e seguir adiante. Obrigado à TV Nazaré por essa oportunidade e parabéns pelo belo trabalho. Eu agradeço também a você pela presença aqui e também por esse momento. Passou tão rápido que a gente ficaria aqui mais uma hora conversando. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. A gente se encontra no próximo programa.